Cara, é impressionante como, pessoal, foi eu gostar de uma música da NCT Dream, eu fiquei impressionado com uma música da NCT Dream, todo mundo que costuma pedir react aqui de K-Pop na live, os mods, os vips, a galera mais vodiscu, não, vou pegar uma música da NCT Dream pro Moreno ouvir, é isso. Mas vamos lá, né, Rocket em 1, 2, 3. Eu já sabia, velho, o que que tá acontecendo comigo? Eu já sabia que era ele só pelo UU. Eu já sabia que era ele pelo UU. Ô, Rechan, você da minha cabeça, caralho? Porra. O UU. E aí, o UU. É, eu não tava esperando um drop assim Eu não tava esperando um drop simples Por parte do Alguma Unity do NCT É muito estranho Saber que, tipo, temos um drop Simples É, Luxus Nossa, eu tinha em seu boa noite, Daniel Eu esqueci de desativar o áudio Eu esqueci de desativar os áudios de novo, Moreno O que que tá acontecendo com você, cara? Ah, você que tá vendo esse vídeo aí no YouTube É assim, eu tenho Quando alguém tá indo embora Quando alguém tá querendo me dar uma boa noite Tem um audiozinho, tá ligado? Que a pessoa pode mandar Tipo, é literalmente um pedaço da música do Everglow falando Goodbye, have a adiós Relaxa, Daniel Relaxa, mano A culpa é minha de não ter desligado antes do React começar Pô, na moral Tô gostando demais da vada do Hitchin Puta que pariu, velho Tô gostando demais Ah, tá pra estar Eu esqueci a pronúncia do chão lá de novo Se eu estiver pronunciando errado, desculpa Davi, só me corrija aí, por favor Davi, só me corrija aí, por favor Break the world like a fireball Tem uma vibe, tipo, literalmente Good vibes, Drake, que lembra isso aí mesmo, mano É musiquinha de transição de série Tinha, é isso mesmo Tipo, eu não consigo chegar Na conclusão decisiva Tipo, em posse de certeza Se eu gostei, se eu vou viciar da música ou não Se eu vou viciar na música ou não Mas, é... Com uma certeza, pelo menos, eu tenho A voz do Rachel me prendeu E eu tô com medo disso Eu tô com medo disso Toda vez que eu me apaixono pela voz De algum cantor de K-pop Eu entro num buraco negro em que, no final das contas, eu tomo no cu, né Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia parar sem falar Meu Deus, tem um Bias do NCT Nunca Mas eu acho que eu encontrei Ai, meu Deus do céu Ô, Rachel Eu tô fudido Fudeu Então, eu gostava do Mark Gostava do Taeyong Mas, tipo, não tinha um negócio assim Tipo, porra, eu acho essa pessoa foda Eu acho esse cara foda No grupo Só que, tipo Eu tô escutando a voz do Rachel Eu penso Porra Curte pra caralho Ai, ai Mas, até a próxima, gente E eu fui